O Pato Futsal encarou o campo largo na quarta rodada da Taça Brasil de Futsal. A vitória classificaria o Pato para as semifinais. Com bola rolando, o Pato sofreu no início. Mas conseguiu o primeiro gol nesta jogada de Neguinho encontrando Zé Marques. Ele foi rápido para girar e encobrir o goleiro Nicolas. 1 a 0. Depois, Pedro vacilou e Dudu foi esperto para fazer 2 a 0 Pato. O time foi ampliando. Agora, Joy serviu Tom, que arrancou para o ataque e mandou no cantinho. 3 a 0. Zé Marques apertou a marcação do campo largo e rolou para Joy fazer mais um. 4 a 0 Pato Futsal. E para fechar o primeiro tempo, Duduzinho, rolada de Lucão e Caio Barros de garçom para Dudu. 5 a 0 Pato Futsal. O Pato poupou os principais nomes para o segundo tempo. E o campo largo descontou. Neste lance com Luizinho, 5 a 1. Mas logo o Pato fez o sexto. O coletivo apareceu de novo. Zé Marques, Lucão, Luiz Fernando e passe de Lucão para o toque de letra de Joy. 6 a 1 Pato Futsal. No minuto final, Luiz Fernando perdeu a bola e Hudson mandou de longe para descontar. Aí foi só aguardar o cronômetro fechar. Pato Futsal 6, campo largo 2. O campo largo eliminado. E o Pato classificado para as semifinais com uma rodada de antecedência. Não tem confusão da altura. www.ascendedor.com.br E o Pato Futsal, o Pato reformulório, 22 a 1, 1 e 1 e 3 . E o Pato reformulório seria morto como o itensão da escola. Além do